Bom dia, 6h23 de uma sexta-feira Essa é a minha doce da comemoração Porque chegou sexta-feira, né, entendeu? Hoje eu vou gravar o vlog do meu dia pra vocês Estou me arrumando agora pra ir trabalhar E mais tarde eu tenho cinema com a minha irmã E a noite eu vou tacar de ficha nas gravações Então vocês vão me acompanhar durante toda essa sexta-feira E bora, minha gente, bora se arrumar Tchau, tchau Eita sol! Acabei de sair do trabalho, agora estou indo pra casa Cheguei em casa, minha gente, linda Eu acho que eu só vou dar uma deitadinha assim, muito pouquinho Só pra eu descansar Chega! Mais uma hora de sono Novidade, Jéssica Aham, eu quero dormir Mas agora eu vou tomar um banho rápido Almoçar rápido Porque a gente vai aproveitar a carona do meu irmão Porque ele vai pra faculdade A gente vai aproveitar pra ir com ele No cinema A Mil vai comigo Então vamos lá deixar a sua preguiça de lado Porque hoje tem filme Beijo da Albina Tchau Claro que não Eu demoro mais, né? Cabelo já o vento Bora comer Ah Que não sabe Oi gente Vocês não vão acreditar no que aconteceu Desculpa aí a cara amassada O cabelo bagunçado Mas é que eu tô com quase 39 graus de febre E eu já comi remédio E não tá passando E sim, eu dormi de maquiagem Mas ignorem, é porque eu tava muito ruim mesmo Tudo começou com uma tosse E eu comecei a tossir, tossir, tossir Minha mão que inflamou Pra completar eu tô com febre Dura no corpo Enfim, eu não tô legal E é isso Eu tô aqui no banheiro Que eu vou tomar banho agora Uma água bem gelada Pra ver se passa a minha febre Enfim, eu não tô Mas eu vou tomar banho agora Quando for mais tarde melhorar Aí eu volto a falar com vocês, tá bom? Beijo Até já Oi pessoal, tudo bom? Os galos estão cantando Vocês já devem imaginar que horas são São 7 e meia da manhã Tô aqui perto da tomada Porque o celular tá carregando E só atualizar vocês do meu estado Eu melhorei de ontem pra hoje Mas eu tive uma boa melhora na minha garganta Eu ainda tô com a voz ruim E tô sendo muito Enfim, eu vim encerrar o vlog por aqui Porque basicamente hoje eu vou aproveitar pra descansar Realmente eu não quero forçar a minha garganta Desculpa se foram dois vlogs seguidos Comigo doente O último vlog que eu postei Eu tava com muita dor de cólica Infelizmente nós não pedimos pra ficar doente Muito menos vamos saber Quando é que vamos ficar doente, né? Mas como vocês gostam de vlog Eu vou postar mais esse Prometo que no próximo eu pareço muito mais animada E pra cima do jeito que vocês gostam, tá bom? Super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau